Moradores da Rua Laranjeiras e mediações no bairro de Campinas estão reclamando ali do número de acidentes que vem ocorrendo nos cruzamentos dessa via. Segundo os moradores, as ocorrências aumentaram depois das mudanças feitas no trânsito na Avenida Sergipe, ou seja, o trânsito foi ali mudado de direção e aí complicou, né? Só mudou de lugar, o problema só mudou de lugar. Patrícia Piazza mostra pra você. Os flagrantes de acidentes são inúmeros. Rua das Laranjeiras, esquina com a Senador Moraes Fires. Aconteceu agora. Essa outra batida foi registrada por câmeras de segurança no cruzamento da Rua Laranjeiras com a Rio Verde em Campinas. O motorista do carro, de cor escura, chega a parar na esquina para esperar outros veículos passarem. Mas o motorista avança antes da hora certa e atinge uma moto. O piloto e o garupa caem no chão. Os dois tiveram ferimentos leves. Os acidentes foram registrados em cruzamentos aqui da Rua das Laranjeiras em Campinas, que é uma rua de fluxo intenso. Aqui na esquina, com a Quintino Bocaiuva, inclusive, a sinalização foi reforçada pelos próprios moradores, que destacaram ali um grande par. Júnior, você mora aqui na região há mais de 50 anos. Como que tem sido a situação? Direto tem acidente. Sinalização não tem. Acidente tem bastante. Para uma pessoa idosa hoje atravessar a rua aqui é difícil, porque de tarde o excesso de veículo aqui é demais. Então, essa rua do começo ao fim, que é na ponte, ela é toda complicada. Os moradores acreditam que a situação piorou de uns meses para cá por causa da mudança feita em uma rua vizinha. Eu não sou engenheira de trânsito nem nada, mas creio eu, está nítido, que foi depois que passou a mão da Sergipe, sentido periferia, para lá, aumentou, triplicou. Eu dou a impressão que foi até mais do que o que tirou de lá, que passou para cá. O fluxo de trânsito aqui está impossível. Tem hora que você tem medo até de atravessar uma rua, você demora minutos. Depois que pôs mão única na Sergipe, piorou muito, mas muito. Eu moro ali no meio do quarteirão, com a José Hermana e a Laranjeira. E é todos os dias acidentes, acidentes feios mesmo. O Cláudio é morador aqui do setor Campinas há 20 anos. Ele mora nessa casa aqui, na Quintino Bocaiúva, com a Laranjeiras. Inclusive, tinha um comércio que ele precisou fechar, né, Cláudio? Por quê? Exatamente. Devido aos acidentes constantes, eu tive que colocar essas barreiras aqui, custaram caro, essas truas de ferro não é barata. E tive o prejuízo também da perda do aluguel, entendeu? Porque já, outras vezes, vários acidentes, pegaram tanta calçada, meio portão e também já entraram veículos aqui dentro, entendeu? Então as pessoas, na verdade, não respeitam a sinalização. A sinalização existe, se você observar. Mas ela está muito turva, não está legal. A vertical também existe. Mas as pessoas têm que adentrar demais a via. E às vezes acontece de um veículo querer ultrapassar o outro, na outra está bem próximo. É onde acontecem as colisões. E a maioria das pessoas não vivem no local também, porque todos que vivem conhecem como é complicado essa Rua das Laranjeiras, né? Então vão mais cuidar. Com certeza, né? É complicado. Então a gente pede uma solução, porque, na verdade, a gente observa que nesse cruzamento específico, não tem como a sinalização vertical e horizontal funcionar bacana. Então a gente pede pelo menos um quebra-mola, tanto de fora a fora nessas Laranjeiras, para evitar esse tipo de acidente. Uma outra reclamação é a falta de faixa de pedestres na rua, o que dificulta a travessia, principalmente de idosos. E a gente, para atravessar uma rua, está perto de acontecer uma coisa pior. No cruzamento entre a Rua Laranjeiras e José Hermano, a situação é ainda pior. Por lá, o fluxo de veículos é maior e a José Hermano também é linha de ônibus. Danilo acredita que a falta de respeito dos motoristas é o principal motivo dos acidentes. Aqui sempre o pessoal desrespeitoso, quer atravessar muito rápido, sempre acontece um acidente, todas as semanas aqui. Então, assim, eu acho que em Goiânia o pessoal está precisando ter uma reciclagem de volante, para que o pessoal possa ter mais calma no trânsito e cuidado. Para ele, a solução seria a instalação de semáforos na Rua Laranjeiras. Aqui nessa Laranjeira aqui, eu acho que deveria ter uma sinalização de semáforo, porque o que acontece aqui, o pessoal não respeita. Já vem acontecendo acidente há muito tempo aqui, não é de um mês, dois meses, é há anos. Já outros moradores esperam que, no mínimo, quebra-molas sejam instalados na rua. Uma lombada, que é um custo bem menor, já resolveria? Já resolveria, né, José Hermano? Porque eles descem com tudo. Então, nós pedimos o quê? Mais sinalização e a lombada, para melhorar, porque aqui é um setor que tem muito idoso. E esse tem muita dificuldade em atravessar a rua, porque vem motoqueiro, vem carro em alta velocidade, na hora que vem até em cima. Um problemão, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade informou que há uma licitação em andamento para aquisição de novos equipamentos que serão implantados, de acordo com o estudo técnico da Engenharia de Trânsito do órgão. Agora, vem aqui, Elias, vem aqui, só para eu fazer um pedido. Eu queria pedir para o pessoal da SMM, vai com calma, gente. Vai com calma no trânsito. Vocês estão alterando o trânsito de Goiânia inteiro. Eu, que moro aqui há mais de 30 anos, eu não consigo dirigir. Muda um lugar, depois dá um tempo, muda o outro. Eu não consigo dirigir aqui em Goiânia. Está um absurdo dirigir em Goiânia, de tanta mudança. Hoje, o passo é mão dupla. Amanhã, o passo é proibido subir. Aí, amanhã, o passo é proibido descer. Ou seja, vai com calma, vai com calma. Quer mostrar serviço? Bacana, mas vá com calma. Eu nunca vi Goiânia tão confusa no trânsito como está agora. Vai com calma. Sem contar que estão recapiando, não estão pintando onde recapiou e o problema todo. Aliás, eu queria saber qual o critério para recapiar uma rua. Lá onde eu moro, o asfalto estava ótimo. Retiraram o asfalto e colocaram o outro. Por quê? Qual o critério? Não sei. Tchau. Tchau.